Ae, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né, DJ Douglinhas, vai, é ele de novo Brota, brota, é mais uma do fluxo de rua carai, Pique Mandelão, vai, 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 vai Você tá com a buceta na piroca de suca, Trava com a sereca que a piroca te machuca Hoje é a tropa que te pega e hoje nó se dá sacode Na supremidade ela sai, na supremidade ela forte Tu me pediu pra poder te botar e agora tu não vai correr Tu que pediu pra poder te botar e agora tu não vai correr Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá bem, pra você subir e descer O repórter já tá do manteiga que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá bem, pra você subir e descer Ae, todas as favelas, todos os fluxos de rua já sabe né, DJ Douglinhas, vai, é ele de novo Tá bem Vai, 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 vai Você tá com a buceta na piroca de suca, Trava com a sereca que a piroca te machuca Hoje é a tropa que te pega e hoje nó se dá sacode Hoje é a tropa que te pega e hoje nó vai dar sacode Na supremidade ela sai, na supremidade ela fonte Tu me pediu pra poder te botar e agora tu não vai correr Tu me pediu pra poder te botar e agora tu não vai correr Pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá back pra você subir e descer Oi pra sentar tu vai ter que sofrer, pra sentar tu vai ter que sofrer Minha piroca já tá back pra você subir e descer Minha piroca já tá back pra você subir e descer Minha piroca já tá back pra você subir e descer Obrigado.